E começa hoje mais uma edição do Mercado do Produtor, uma feira que acontece no estacionamento da Ponte Estaiada. A feira quer estimular a venda de produtos aqui da nossa região. A Gorete Santos está no local, tem mais detalhes pra gente, parece que já está começando a ficar movimentado por aí. Gorete, ótimo dia pra você. Bom dia, Nádia, você e a todos. Exatamente, dá vontade de sair daqui não, viu? Tem muita coisa boa do Biauí, viu? Sendo produzida pelos pequenos agricultores. A gente tem aqui, ó, uma variedade, desde hortaliças, frutas, verduras, doce, tapioca fresquinha, como você observa, milho verde ali, amacaxeira, enfim. Muita coisa boa, tudo você encontra um pouco aqui no Mercado do Produtor. A gente vai conversar com a Ana Lúcia Oliveira, ela que é gerente da unidade regional do Sebrae, em Teresina, trazendo mais informações pra gente. É a segunda edição este ano, né? A primeira foi realizada no mês de junho, lembrando as pessoas, viu, Nádia? Já informando, fica aqui no estacionamento da Ponte Estaiada, corre pra cá e vai ter conversa com a Ana Lúcia pra você fazer suas compras. Tem muita coisa boa, é uma oportunidade de dar mais visibilidade, né, esses pequenos produtores que têm produzido tanta coisa legal e muitas vezes não têm oportunidade de expor, né, Ana Lúcia? Bom dia. Bom dia. Olha, o mercado já está de portas abertas e aqui neste mercado, que é uma feira multissetorial, nós trazemos os produtos da nossa terra. São produtos locais, tudo feito aqui. Nós temos hortaliças produzidas, nós temos laticínios, queijos, mel, cajuína, pães, bolos, enfim, uma infinidade de produtos que podem ser utilizados pela nossa população da melhor forma possível. A ideia daqui pra frente é tornar o mercado produtor mais frequente? Isso. Esse mercado nós já estamos na segunda edição, nós pretendemos no próximo ano fazer mais algumas edições, porque com isso a gente incrementa a renda do nosso produtor. A intenção do projeto é exatamente esse, o objetivo principal é colocar no mercado os nossos produtos e assim os produtores puderem ter ações que realmente venham a render pra eles. A Nadia tem uma pergunta. Ai, Gorete, primeiro que de fato dá vontade de sair correndo aí pra ponte estalhada, viu, e comprar muita coisa que é produzida aqui, especialmente na zona rural de Teresina. Agora, tem uma pergunta, Gorete, porque a gente sabe que na pandemia muitas pessoas precisaram se reinventar e a gente quase não anda mais com dinheiro mesmo, dinheiro em cash, né? Usa o Pix, é a transferência bancária, né? Ou o cartão, os feirantes estão adaptados pra essa nova realidade? Sim, todos os nossos feirantes estão com máquinas de forma a fornecer para o comprador aquilo que ele realmente se interessa e possa pagar do melhor meio possível. Pronto, Nadia, não tem desculpa, né? Tem todas as possibilidades, né, Ana Lúcia? Com certeza. E essa nossa parceria, SEBRAE, SENAR e apoio da Prefeitura é muito importante, porque com isso a gente vai cada vez mais incrementando e fazendo o mercado crescer. Essa nossa segunda edição deste ano já cresceu mais ainda. No ano anterior, nós tivemos 36 empresas, hoje nós estamos com 44 empresas participando do evento. Muito obrigada, Ana Lúcia. Fica o convite, viu, Nadia, pra todo mundo vir aqui pro mercado do produtor, lembrando que as pessoas também tiveram muita dificuldade durante a pandemia. A maioria é de comunidade rural aqui, de Teresina, né, que ficou no isolamento por conta da pandemia, mas acabou, claro, promovendo outras estratégias, adotando o delivery pra continuar funcionando, entregando seus produtos à população. E agora chega a feira com a oportunidade de você conhecer tudo ao mesmo tempo e levar muita coisa pra casa. Nádia? Olha, Gorete, traga uma coisinha pra gente tomar café aí, não custa nada. Beijo, Gorete, obrigada pelas informações.